Oi gente, eu sou a Regina e você está no canal Te Conto um pouco de tudo. Hoje é dia de notícias. Custo de vida em São Paulo tem maior alta desde 2015, diz Fê Comércio. Segundo a Fê Comércio São Paulo, o aumento internacional dos preços do petróleo provocou alta de preços em cadeia. O aumento do custo de vida foi maior para as pessoas mais pobres. Para a classe E, a elevação chegou a 11,38%. Na classe A, a alta ficou em 9%. Segundo a Fê Comércio São Paulo, o aumento internacional dos preços do petróleo provocou a alta de preços em cadeia. Os custos de transporte subiram 20,6%, com elevação de 63,7% dos preços do etanol, 42,8% da gasolina e 41,4% do óleo diesel. A alta da energia também influenciou os custos da habitação, com um aumento de 38% no preço do botijão de gás em 2021 e de 23,2% no gás encanado. A energia elétrica residencial aumentou 25,8%, segundo a Fê Comércio, devido à estiagem que atingiu o Brasil no ano passado e levou ao acionamento das usinas termoelétricas. Na alimentação também ocorreram altas importantes, como o aumento de 10% no preço das carnes, 13,2% na farinha de trigo e 10,2% no leite e seus derivados. Em dezembro, a alta do custo de vida ficou em 0,78%, um percentual ainda mais elevado, de acordo com a federação, porém mais baixo que o patamar de outubro, 1,41%, e novembro, 1,01%. No mês, a maior elevação foi registrada no segmento dos alimentos e bebidas. Subiram os preços do café 9,8%, do mamão 28,7%, do contrafilé 5,1%. Na avaliação da Fê Comércio, a inflação está perdendo força, e em 2022 o custo de vida ainda deve ser elevado, porém em um patamar mais baixo que em 2021. Abre aspas, uma vez que os impactos mais relevantes da pandemia nos preços já foram absorvidos ao longo dos últimos dois anos. Fecha aspas, apesar da perspectiva de melhora do cenário econômico, a entidade chama a atenção para a necessidade de redução do atual nível de desemprego. Abre aspas, é importante lembrar que o Brasil ainda convive com 13 milhões de desempregados, por isso, qualquer avanço de preços sem grandes oportunidades no mercado de trabalho terá efeito socioeconômico danoso para as famílias que, em grande parte, não conseguem recompor as perdas causadas pela inflação. Fecha aspas. Destacou a Fê Comércio. E esta foi a notícia de hoje. Eu sou Regina Heringer, você está no canal Te Conto Um Pouco de Tudo. Voltamos na próxima playlist. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri